e perdoe o meu olhar cético quando alguém diz que você pode ganhar performance de graça só atualizando o sistema quantas vezes te prometeram mais FPS nos jogos e eles nunca chegaram né assistem 7.6 anunciou recentemente um novo software Scheduler para o seu sistema o Pop OS que promete bastante coisa e hoje nós vamos ver se realmente ele entrega tudo que promete e falando em coisas que prometem entregam o nosso patrocinador de hoje tá criando um evento que você não vai querer perder o NVIDIA GTC é uma das maiores conferências mundiais de desenvolvedores dessa era de inteligência artificial é um evento online e gratuito para você participar que vai acontecer entre os dias 21 e 24 de março são 1400 palestrantes em mais de 900 sessões para discutir os principais assuntos dessa nova era da computação com participação de grandes empresas e pesquisadores da área de inteligência artificial incluindo Epic Games Mercedes-Benz Microsoft Pfizer Sony Visa Disney Zoom e muitos outros no dia 21 vai ocorrer o learning day onde você vai poder participar de workshops sobre inteligência artificial e computação via GPU um ambiente muito legal para aprendizado para treinamento tanto para quem já é desenvolvedor quanto para quem é profissional dessa e de outras áreas e no dia 22 nós vamos ter uma palestra uma apresentação com o CEO da NVIDIA que vai ser transmitida ao vivo às 13 horas horário de Brasília fazendo uma apresentação do evento como um todo e da participação da NVIDIA também para você participar é só acessar o link que tá aqui na descrição e garantir a sua vaga fácil assim tudo começou com um dos engenheiros da system76 anunciando no Reddit do PopOS que um novo update do do sistema iria trazer um pacote novo para distro chamado system76 scheduler que iria otimizar o scheduler do CPU no Linux automaticamente baseado no status da bateria o que deveria beneficiar computadores de todos os tipos inclusive os que não são laptops a priorizar certos processos e ter um impacto especialmente positivo em computadores um pouco mais fracos pelo que foi falado isso aumentaria a responsividade do desktop e também melhoraria a performance em jogos basicamente ele identifica qual processo você tá trabalhando através do pop shell que a interface do sistema ali atualmente o shell do PopOS e dando prioridade para esse processo na CPU tudo isso sem que você precise mover uma palha tudo automaticamente e eu só eu disse que prometia bastante né agora como é que isso funciona na prática esse é um projeto open source ele tá disponível no GitHub e claro já tem uma versão dele no UR para você usar no seu arte Linux e derivado aí se quiser e a comunidade já fez também uma extensão para de nome que permite que você use o system76 scheduler mesmo sem você tá utilizando o PopOS sem tá utilizando o pop shell mas vamos dar um passo atrás para te explicar uma coisa importante que que vem a ser um scheduler em primeiro lugar bom aqui eu vou citar um livro chamado Linux Kernel development do Robert Louvre que oferece uma descrição simples de entender o scheduler é um componente do kernel o Linux que seleciona qual processo vai ser rodado na sequência o scheduler o agendador de processos como às vezes é chamado pode ser visto como um código que divide os recursos finitos do processador entre os processos que estão rodando o scheduler basicamente diz para o CPU qual processo ele deve priorizar e se a gente olhar a página do GitHub da system76 sobre isso eles mencionam as alterações que são em ordem de milissegundos ali que foram feitas além de mostrar quais processos são prioridade por padrão dentro do PopOS como o gnome shell o shorg e alguns compositores de janela o que realmente indica que eles estão dizendo ao Linux né o kernel para priorizar as tarefas relacionadas à interface gráfica e é provavelmente daí que vem a suposição de que isso deixaria o desktop mais fluido sendo que isso vai afetar todos os processos filhos desses processos e uma dúvida que naturalmente foi levantada pelos usuários mais experientes é se isso seria diferente de utilizar um CPU freq por exemplo que ajusta a frequência do processador ou utilizar o game mode da frau interactive uma coisa não anula outra e o system76 scheduler é outra parada não tem nada a ver com uma dessas coisas aqui então você pode até usar os os três ao mesmo tempo se quiser para quem quiser saber mais sobre o se é festa que eu comprei lei fora scheduler do Linux eu vou deixar o link aqui na descrição para a documentação do kernel mesmo Beleza se você tá aí utilizando o PopOS e tá atualizado mesmo na versão LTS você pode reparar que existe um processo rodando em background que faz referência justamente a esse novo scheduler se você quiser configurar os processos prioritários na mão é possível fazer isso editando esse arquivinho aqui aqui ó ele usa russ object notation syntax Então é só você seguir a mesma lógica mas deixando a explicação técnica de lado Será que isso realmente impacta de alguma forma performance no sistema de forma positiva por sorte eu tinha uma ISO do PopOS aqui que ainda não tem um scheduler por padrão então eu pude fazer alguns benchmarks para comparar então aqui nós temos um PopOS com scheduler versus um PopOS sem o scheduler e para colocar um pouco de tempero ou pimenta aqui e ver se esse scheduler realmente faz alguma coisa quando comparado a um kernel Linux que não tem essas propriedades eu coloquei uma outra distro nós temos o manjar o KDE nesse embate também rodando nesse hardware aqui o que promete ser interessante já que o manjar o KDE a distro que a Valve recomenda para os desenvolvedores testarem os jogos para o Steam Deck o primeiro teste que eu fiz é na UNENGINE Superposition e olha só estão deixando a gente sonhar teve um boost aqui considerável em relação ao PopOS 21.10 sem o scheduler passando o manjaro por pouco mais de 20 pontos em teste de CPU com o Geekbench onde nós deveríamos ver melhoras realmente nós vemos primeiro no single-core mostra uma diferença interessante especialmente em relação ao PopOS sem o scheduler o que realmente significa um upgrade de performance grátis você acordou um dia atualizou o sistema ele tá mais performático mas o mesmo teste multi-core a diferença já não existe inclusive tecnicamente com o scheduler a pontuação foi inferior talvez seja porque esse aqui é um CPU com muitos núcleos e a ordem com que o scheduler aloca os processos para fazer esse teste não faz tanta diferença mas nesse caso é um empate técnico testando Firefox no WebBase Mark a gente tem um famoso mas ué parece que com o scheduler Firefox acabou perdendo performance no PopOS esquisito né tirando aplicações um dos pontos importantes do anúncio seria mais FPS em jogos então que tal a gente rodar alguns jogos aqui para a gente ter uma noção do impacto que esse scheduler causa usar o PopOS como seu novo scheduler em Counter Strike Global Offensive fez com que ele se tivesse um efeito contrário desejado ao menos aparentemente como você pode ver o desempenho é um empate técnico ali com o manjaro mas no teste de benchmark ainda que os raios não tenham sido muito altos os lousa eu percebi que não foram tão baixos tem até uma performance bem estável o que é um ponto positivo mas cerca de 10 FPS a menos do que a gente tinha antes ali na média em Shadow of Tomb Raider não parece ter feito muita diferença à primeira vista mas vista a dificuldade que os sistemas tem para rodar esse jogo nessa máquina todo FPS é uma grande vitória ainda assim não assegura uma melhor experiência afinal milagres não existem não é uma novidade em universo sandbox nós tivemos um resultado parecido com o que ocorreu com o CSGO a média caiu alguns FPS também em relação que nós tínhamos anteriormente ainda que a experiência tenha sido bem estável então o scheduler parece realmente funcionar apesar de não ter feito um momento mágica a questão é que esse computador já é bom e o scheduler do queda não parece ser um grande gargalo nesse setup apesar de alguns resultados terem ficado acima dos outros como você viu de forma geral a experiência de usuário não teve grandes impactos essa é a verdade por mais que você tenha ganhado uma pontuação Zinha outra aqui e ali na hora de usar o computador talvez você nem sinta tanto essa diferença mas no anúncio o grande ponto que eles mencionaram é que esse scheduler poderia fazer mais diferença em rádios modestos então eu resolvi ir adiante testar num computador fraquinho que eu tenho aqui o Intel Celeron n4100 Gemini Lake Quad-Code 2.4 GHz com HD Graphics 400 e 4 GB de RAM o típico computador que assistem 76 descreve que poderia se beneficiar desse novo scheduler e nessa comparação eu quero aproveitar para tirar uma outra dúvida que muita gente tem além de benchmarks entre um o próprio OS com e sem o scheduler eu vou colocar nesse mix aí na mesma máquina o manjaro de novo mas dessa vez com XFCE já que é uma crença popular de que se você usar XFCE você vai ter mais performance de alguma forma então nós vamos ter um teste bem curioso aqui o gnome cosmic do próprio OS 21.10 com e sem scheduler versus o manjaro XFCE e eu adicionei mais alguns games para a gente ver as diferenças do no final espera só para ver no teste daí o lente de superposition nesse cérebro nós podemos ver que o esquerdo parece ter feito bem o próprio OS ainda que por pouquíssima diferença mas não foi melhor necessariamente do que o manjaro XFCE nesse hardware na verdade deu exata mesma pontuação no geekbench single-core onde nós vimos o scheduler fazer mais diferença lá no core 7 do outro computador vemos aqui na verdade uma queda de performance em relação à versão sem scheduler perdendo também para o manjaro mas se você quiser chamar de empate técnico visto a diferença entre os resultados eu acho que ninguém realmente vai achar esquisito em multi-core nós temos o scheduler ajudando novamente mas mais uma vez não parece necessariamente mais eficiente do que o kernel Linux normal do manjaro o mesmo não tão diferente assim do próprio OS sem o scheduler no teste com o Firefox não teve scheduler que desse jeito e a performance ficou pior do que no manjaro ainda que tenha alguns pontinhos a mais em relação ao próprio OS sem o scheduler indo para os games além de descobrir que esse cérebro é uma porcaria para rodar coisas em full HD temos tecnicamente uma vitória do scheduler mas a menos que você goste de jogar a PowerPoint não realmente faz muita diferença nesse caso do counter-strike podendo ser considerado um empate técnico de perdedores visto que o CSGO que geralmente entrega bastante FPS e não performou legal eu nem me deu o trabalho de testar Shadow of Tomb Raider porque não sei se ia dar um quadro mas eu testei e universal sandbox e aparentemente não fez a menor diferença como você pode ver todos os sistemas tiveram a exata mesma pontuação o que levanta aquele argumento que muitas vezes não basta as configurações serem feitas do lado do sistema os games precisam ser utilizados para as plataformas é bem de Marques fixos por mais que seja uma ótima forma de comparar os sistemas errados a partir de uma configuração específica base não necessariamente representa a sua experiência jogando apesar desse cérebro ou não seu ideal para rodar esses games que eu testei não quer dizer que ele não rola em alguns outros títulos que são consideravelmente mais leves e como esses joguinhos geralmente não tem ferramentas de benchmark fixo eu decidi montar um comparativo para vocês que é meramente lúdico mas ajuda a entender um pouco melhor no game limbo aparentemente o scheduler fez alguma diferença é o exato mesmo hardware mas o Pop OS com o scheduler chega a bater 60 quadros às vezes coisa que nenhum dos outros conseguiu nem mesmo um manjar o com xfce muitas vezes mantendo uma média que oscilou para até 15 FPS a mais o que os outros sistemas em certos momentos ali da jogatina slam back from hell é um dos games diferentes que a gente tem aqui ele é um plataforma pixel art com um monte de sangue quadradinho por algum motivo no Pop OS ele parece ter sido cravado aos 30 FPS nas duas opções tanto com o scheduler quanto sem repare que ele nunca oscila e não existe nenhuma configuração relacionada a isso nas opções do jogo não sei exatamente o que aconteceu será que isso tem a ver com o que especificamente porque é claro que claramente ele tá travado dos 30 FPS né já o manjar consegue uma margem de 10 a 15 FPS a mais como se não tivesse o v-sync ligado em Horizon Chase Turbo um clássico brasileiro já da desenvolvedora Aquiles e um dos meus jogos indies favoritos o novo scheduler do Pop OS parece fazer a diferença novamente entregando consistentemente de 5 a 10 FPS a mais do que a concorrência depois desses testes todos eu não posso dizer que assistem serviço que estava mentindo sobre as mudanças do Pop OS mas é um elemento tão específico e sutil que ele vai fazer diferença em alguns cenários e em outros simplesmente não vai as pessoas se empolgam muito quando ouvem sobre coisas que dão mais FPS sem você precisar comprar uma nova placa de vídeo eu entendo e eu gosto de ver que assista serve nesse que se importa o suficiente para criar uma ferramenta que manipula algo tão sensível do canal Linux para tentar entregar uma experiência melhor para os usuários isso dá aquela sensação de se importar que particularmente eu gosto mas por mais que eu goste do projeto da 676 tá bem longe de ser perfeito em relação à responsividade do desktop em si eu não posso dizer que ficou melhor ou pior sinceramente eu não consegui perceber maior responsividade em nada e olha que eu trabalho com o Pop OS 2004 ETS alguns anos já se tivesse algo sensível acontecendo que tivesse melhorado a performance pelo menos no meu hardware eu acredito que eu perceberia o Pop vem melhorando com o tempo e por isso eu quero te oferecer duas perspectivas duas opções um vídeo onde eu comentei sobre todos os pontos ruins que eu achava do Pop OS que é esse aqui e outro onde eu conto todas as intenções futuras relacionadas ao Cosmic aqui do lado que você pode escolher para assistir aquele que você preferir deixa aqui nos comentários se depois um update de scheduler aí com o Pop OS você sentiu alguma diferença Beleza até a próxima falou